Então, vamos ligar aqui para o Glaucio Melo, diretamente lá de Marecá, Rio de Janeiro, onde eu morei, a cidade que eu morei, então vamos ver se a gente tem alguma coisa em comum além da cidade que a gente já morou. Alô. Alô, quem fala é Glaucio Melo? Exatamente. Beleza, irmão, aqui quem fala é Léo Stronda, beleza? Se você está participando do novo quadro Atende Frango, você manda seu telefone outro dia para mim. Você lembra disso? Não lembro. Caraca, sério, mano. Beleza, moleque? Caraca, cara, não acredito, não. Como é que você está? Estou bem, cara. Tem quantos anos? Estou 22. 22, idade boa, porra. Caraca, brother. O auge da juventude, dos hormônios. Não estou acreditando que é você, não, velho. Estou, porra. Vai participar aqui do canal, beleza? Tranquilo, vamos lá. Fala para mim, mole, Marecá. Exatamente, sua terra é Natal, né, cara? Isso, é. Na verdade, eu nasci na Tijuca, mas eu morei uma boa parte da nossa adolescência aí. Onde você mora, Marecá? Eu moro aqui em Ita... É, Inuã. Inuã? Passagem aqui. Hoje habito em Itaipoçu, moro com a minha namorada. Ah, tu foi para Itaipoçu. Pertinho também. Não, eu morava no centro mesmo, ali no Flamengo. Cara, você mesmo, cara, está de sacanagem. É, porra. Cara, eu tenho tudo que é seu, velho. Boné, caniza. Tem tudo. Tirei foto com você no Arnold. No Arnold, porra, maneiro. Cara, desde pequeno, cara. Que legal, mano. Ele surgiu aí no Boa da Estrona. Pô, muito obrigado. Me manda, então, depois um direct com a nossa foto lá, me dizendo que eu que te liguei. Com certeza, cara. Com certeza. Então, como você foi selecionado aqui, você tem o direito de fazer uma pergunta e tirar uma dúvida sobre o que você quiser. Caramba, mano. Agora? Agora, é. Tem ao vivo. Está sendo gravado agora aqui. O que você acha do... Hoje, no mundo do bodybuilder, o que você representa? O que você influencia hoje? Você acha que você é um cara inspirador para a juventude? É, isso aí você que tem que me dizer, né? Sou ou não sou? Com certeza, cara. Porra, maravilha. Você não tem alguma dúvida específica sobre nutrição, sobre bodybuilder, sobre música, sobre alguma coisa? Vamos lá, então. Você faz academia? Sempre. Sempre. Aonde? Todo santo dia. Faço na Gigi. Gigi. Não sei se podia falar, mas já falei. Não, pode. Pode falar. Gigi. Na Gigi Academia. Gigi Academia. Um salve para a galera da Gigi Fitness. Obrigado, obrigado. Treina quanto tempo? Cara, já estou aí nessa luta há quatro anos. Quatro anos. Maravilha. Quatro anos, mas nada assim específico. Apenas de Gigi, de hobby mesmo, que eu gosto mesmo. Sim, claro. Que está na veia. Isso aí, tem que estar na veia. Fala para mim o que é mais difícil para você. Dieta, treina ou descanso? Sem dúvida, a dieta. A dieta é pior, né? A dieta é complicado, cara. Como é que está a sua dieta? Cara, eu costumo... Você consegue comer seis vezes por dia, no mínimo? Eu tento. Olha só, eu costumo comer coisas boas que fazem bem para o corpo. É como proteína, assim. Pelo pela manhã e carboidrato, gordura boa, nada de besteira. Mas consegue se controlar mesmo ou está só me enganando? Ultimamente, assim, eu dei uma pecada. Dei uma pecada. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é complicado. Cara, cara, como é que é você mesmo, cara? Manda aí uma foto aí. Me manda a nossa foto no direct, no Instagram lá, que eu vou te responder. Sem dúvida. Eu que te liguei. Valeu? Satisfação, cara. É nóis, moleque. Um salve para vocês aí, pessoal de Maricá. Fica com Deus. Obrigado. É nóis. É nóis, cara. Não para não. Sua carreira é muito boa. Isso. É um cara do bem. Você vai estar aqui comigo. Falta no que você quer. Vai estar aqui comigo junto no canal novo. Léo, um abraço, mano. Abraço. Tamo junto. Obrigadão. Bom, se você está afim de receber a ligação minha, pensa bem na pergunta que você quer fazer. Pensa bem na sua dúvida. E fica na linha. E me atende, frango.